E aí gente, beleza? Estou aqui para trazer um depoimento a respeito do curso de design para social media do Viano Patrício. E acredito que se você está aqui nesse vídeo, é porque assim como eu, quando você viu ele divulgando o curso, você teve algum tipo de dúvida. Eu decidi comprar o curso para dar uma implementada, né? Porque é uma área que eu gosto, mas não tenho um saco para fazer uma graduação de ensaio, por exemplo. E vou falar bem resumidamente aqui, eu não terminei o curso todo ainda. Estou terminando, já passei do módulo de restaurante, fitness e negócios. Estou aqui no módulo 8, que é um módulo complementar, tá? Porque é aberto para o meu computador. E antes de terminar o curso, com as artes que você faz, né? Você tem a opção de ir fazendo as artes junto com ele. Com as artes que você faz, eu usei essas artes como um portfólio, entre aspas, e consegui um cliente para fazer artes para social media, onde eu apresentei algumas dessas artes que eu criei no curso. Mostrei algumas dessas artes que a gente gostou. E eu comecei a fazer, vou começar, na verdade, né? Hoje é dia 29, tá? 29 do 5 de 2020. A gente acertou para começar no dia 1º do 6, porque o negócio dele precisa de um movimento nas redes sociais, que ele não tem ninguém para fazer. E ele mesmo acabava fazendo, né? E saía bem de qualquer jeito. Ele criava ali no PowerPoint, tirava um print da tela e postava aquilo como arte. Então agora eu consegui fechar, apresentei para ele. Fiz uma proposta, né? De criação de 8 artes. Eu fechei aqui, né? 8 artes por 500 reais no mês, onde eu só vou publicar e vou criar e publicar. Então é isso. Eu acredito que o curso vale muito a pena, pelo preço que ele é. Você não vai aprender tudo do Photoshop, obviamente, mas você aprende muito mais do que o necessário para trabalhar como social media. Então se você tinha algum tipo de dúvida, tá aqui o meu depoimento de quem sabia bem pouco do Photoshop. Eu mexia muito pouco no Photoshop. Eu vou mostrar o nível das artes que eu fazia sozinho antes do curso e agora as artes que eu passei a fazer depois que eu fiz o curso, né? Algumas artes que eu fiz durante o curso, na verdade. Então é isso. Espero que vocês gostem e que tenham tirado pelo menos um pouquinho de dúvida aí que vocês tinham. mas, realmente, o curso vale muito a pena. É muito barato para o nível do ensinamento do Vianna, que ele ensina muito bem, não tem enrolação. Como eu falei, né? Você aprende muito mais do que o necessário para trabalhar com social media. Então é isso. Espero que, se vocês fizerem o curso, vocês consigam trabalhar de fato com isso e ter algum tipo de retorno, assim como eu tive. e boa sorte para vocês. É nóis.